Música Bem pessoal, hoje eu vou fazer uma receita de macarrão de forno bem fácil de fazer Sugerido pela Valquênia Freitas de Goiânia A Valquênia frequenta a mesma igreja que eu Lá ela é cozinheira, faz umas comidas muito gostosas Ela também acompanha o canal Sugeriu essa receita porque diz que toda vez que ela faz, faz bastante sucesso Então para começar eu vou dissolver aqui em 1 litro de água 2 cubos de caldo de galinha Geralmente a gente não usa tempero industrializado Porém nessa receita a gente vai abrir uma exceção Porque nela não vai tempero, então a forma de fazer é essa Vou colocar aqui 1 litro de água Vou medir aqui A água já está quente, que é para acelerar o processo Vou colocar aqui na panela A panela estava bem quente já, porque eu demorei a começar Vou colocar aqui os 2 cubos de galinha, de caldo Que já está bem picadinho, raspadinho Que é para dissolver mais rápido Já vou mexer aqui, que é para ele dissolvendo aqui na água Misturou, eu vou deixar dissolvendo aqui Nós vamos agora começar a preparar o macarrão aqui na forma Primeiro eu vou colocar aqui molho de tomate à bolonhesa Já vai fazer um fundo nela aqui Vou espalhar bem esse molho Vou colocar aqui o macarrão Para essa receita a gente usa esse daqui, que é o ninho Porque tem o formato de ninho Eu estou usando o grosso, viu gente E a parte que tem um buraquinho Que a gente coloca para cima, viu Está vendo que tem um espaço E se não tiver muito grande Pode quebrar umas beiradinhas Vai colocando assim no meio Porque a gente quer que fique um espaço aqui Para a gente colocar o recheio Que no caso vai ser presunto e mussarela, viu Colocou o macarrão Agora a gente dá uma alinhada nele aqui Uma ajeitadinha e já pode vir com o recheio Vou começar aqui pelo presunto Que já está picadinho Ó, a gente coloca bem dentro do ninho Está vendo? Por isso que a gente faz aquela aberturazinha aqui no meio Colocou o presunto Se quiser pode espalhar um pouquinho assim Pela forma Colocou o presunto Agora eu vou vir com a mussarela Picadinha também Espalhar um pouquinho pela forma também Colocou a mussarela Agora eu vou colocar mais um pouquinho De molho de tomate aqui por cima Colocou o molho Agora eu vou vir com o requeijão Colocou o requeijão Agora eu vou pegar Aquele caldo que estava dissolvendo Aquele litro de água E vou jogar aqui por cima Então é só jogar aqui por cima Colocou a água temperada Agora eu vou colocar aqui a orégano por cima A orégano é a gosto, viu? Agora é só levar no forno pré-aquecido Bom gente, depois de mais ou menos 20 minutos no forno O macarrão já está pronto Pode observar que ele está bem cremoso Então assim, ele para de ferver rapidinho Na hora que a gente tira ele está fervendo Mas depois ele para de ferver E fica dessa forma aqui Inicialmente a gente pensa que tem excesso de água Excesso de caldo Mas depois que a gente retira do forno Ele fica mais sequinho Dessa forma aqui Então quanto mais água colocar Mais cremoso ele vai ficar Então está pronta a nossa receita de hoje É ideal ser servido quente Porque de acordo que vai esfriando Ela vai ficando com a aparência de ressecada Obrigado Valquênia pela sugestão do vídeo Por estar acompanhando também nossos vídeos Para você que está acompanhando também Muito obrigado Feliz Natal para todos vocês E um próspero ano novo 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 E um próspero ano novo